São um regime covarde, assim em jaula. O que é que eles fizeram? Eles escreveram um livro contra a ditadura que nem publicaram. 15 mais... mais 7? Mais 8? Mais 9? 15 mais 10? Mais 11? Mais 12? Somos juntos! É uma vergonha! É uma vergonha! Reivindicado os seus direitos foram condenados injustamente. Foi uma palhaçada! Foi! José Eduardo, fora! Fora já! Liberdade já! Liberdade já! Liberdade já! Liberdade já! A nossa solidariedade vai hoje, acima de tudo, para o condom de aula, que está há 35 dias em greve de fome, neste momento com a sua situação de saúde também posta em risco e, portanto, não deixaremos nunca, como já fizemos no passado, de apresentar todos os votos que forem necessários e todas as pressões que forem necessárias para que esta solidariedade tenha um cariz também mais formal ao nível do próprio governo e que algo de mais prático possa ser feito para a libertação destes 17 ativistas. Rua! 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 Sedum! Rua! Rua! Sedum!